Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor do site Verdade Mundial. O assunto de hoje são os mais de 300 pássaros mortos no Reino Unido que simplesmente caíram do céu. Quero lembrar vocês que estamos perto de ter a área de membros do canal. Inscrevam-se aqui no canal e do lado da inscrição tem o botão para entrar na área de membros, onde vocês terão conteúdos exclusivos em dois módulos. Um em uma comunidade no Facebook, onde eu estarei participando, claro, e um chat diretamente comigo no WhatsApp em um grupo fechado e limitado. Então, fique de olho, junte-se a nós. Não deixe de acessar o nosso site, o nosso site tem as notícias que a gente comenta aqui, estão lá também para quem gosta de ler. E também as nossas redes sociais, que elas passam sempre aqui embaixo do vídeo. Na descrição desse vídeo você também encontra os links para seguir o Verdade Mundial. Mas vamos voltar a um dos assuntos que a gente já comentou aqui, ano após ano, acontece. E dessa vez aconteceu com um número grande de pássaros. Dessa vez foram 300 contabilizados no Reino Unido, aonde pássaros simplesmente despencaram do céu. A polícia diz acreditar que sabe o que matou o enorme bando de estorninhos. Vocês devem conhecer os estorninhos, que são aquelas aves que fazem, literalmente fazem um balé no céu. São aquelas aves que andam em grandes formações e fazem grandes formas no céu. Mas aconteceu novamente o caso que ganhou um novo nível de mistério. Esses estorninhos caíram do céu em uma estrada tranquila em Anglesey, no país de Gales, na noite de terça-feira, no dia 10 de dezembro, sem qualquer explicação. Um morador da região informou que viu centenas deles sobrevoando e achou incrível. Mas no caminho de volta, cerca de uma hora depois, todos estavam mortos na estrada. O porta-voz da polícia, David Evans, disse que não sabe o que aconteceu. Eles estão coletando informações. Informações dos moradores que moram na região e informações da perícia, que estuda o caso ainda, e precisa dos resultados toxicológicos para ter o entendimento do que matou esses estorninhos. Muitos moradores já falaram que não foi a primeira vez que isso aconteceu. A equipe de crimes rurais já levantou vários desses estorninhos ano após ano. Nesse local, foi constatada uma coisa bem interessante nesse caso, que vários picos da ressonância Schumann foram registrados no momento em que esses pássaros morreram. Como a gente sabe, eles utilizam do campo eletromagnético da Terra para se moverem em bandos. E eles utilizaram do campo eletromagnético, nesse momento, como em qualquer outro. Só que o pico estava de baixa frequência na Terra. E foi um grande pico. E isso pode ter ocasionado um transtorno para eles. E eles podem ter, enfim, batido em algo. Ou mesmo ido em direção ao chão. Pois eles acabam se organizando e voando devido a esse campo eletromagnético que estava perturbado no momento. E pode ter sido a causa de tudo isso. Agora o que nos deixa questionando é o que a ressonância Schumann poderia ter a ver com a morte desses pássaros. É que a ressonância pode ter a ver também com o projeto HAARP. As antenas de alta frequência, elas podem sim ter modificado em algum teste, em algum experimento secreto, a ressonância. E isso ter causado a morte dos pássaros. Pode ser um ponto de testes ou não. Enfim, é algo que a gente praticamente não pode saber. Mas o que foi interessante é que a polícia, após os registros, após coletar as informações, e após pesquisa que eles mesmos comentaram nos jornais e nos sites da região, eles falaram que eles já têm ideia do que pode ter sido, mas eles não podem divulgar. Então, não poder divulgar algo que poderia ser tão simples, afinal é morte de pássaros, pode ser que as pessoas comecem a se questionar o que é tão importante assim para eles não divulgarem. E aproveitando que a gente está falando desse caso dos pássaros, eu quero indicar para vocês um seriado muito bom, chamado Dark. que tem no Netflix, e a gente não está ganhando para isso. Mas, entrando em assunto ao acontecido no Reino Unido, nos lembra esse seriado, um seriado alemão, muito bom, que eu recomendo a vocês assistirem. Ele parece confuso no início, pois afinal ele trata da viagem no tempo, ele trata das várias possibilidades de mundos paralelos, de passado, presente e futuro estarem ligados e acontecendo ao mesmo tempo. E isso nos leva a algumas cenas em que pássaros caem do céu, e pode ter a ver, enfim, a muitos mistérios que acontecem naqueles lugarzinhos sombrios da Europa. Então, fica a dica para vocês. E lembrando que esses casos dos pássaros não são casos novos e notícias jamais vistas antes. A gente já fala isso há muitos anos das mortes de pássaros em massa. Muitos acontecem no final de ano, fogos de artifício, eles ficam perdidos, eles ficam assustados. Mas quando ocorre fora de grandes eventos, fora de utilização de algo no céu, isso questiona as pessoas, pois não havia nada nos céus nesses dias, e muito menos naquela localidade rural do interior, lá no Reino Unido. O que fez muitos se questionarem o que tinha lá em cima que fez com que esses pássaros morressem. Então, mais um para a lista dos mistérios que ocorrem em nosso mundo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os demais, e claro, não deixe de acessar o nosso site, verdagemundial.com.br. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho